Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, começa agora a edição do Sim Notícias desta sexta-feira com os principais destaques de Linhares e região. Confira na edição de hoje. Reunião em regência discute plano de recuperação das cidades atingidas pelo desastre ambiental do Rio Doce. Radares em cruzamentos da BR-101 aqui no município são desligados após determinação da Agência Nacional dos Transportes Terrestres. Foragido da Justiça da Bahia é preso aqui no município de Linhares. Confira também uma entrevista com o cantor e compositor Tunay, que se apresenta no Clube Mata do Lago em Linhares nesta sexta-feira. Na coluna ginástica cerebral de hoje, a psicopedagoga Maria Olímpia fala sobre os sentimentos de raiva. E o esporte é assunto para Altemar Félix. Estas e outras informações a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Uma reunião entre prefeitos e membros do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce em regência discutiu a aplicação dos recursos da sanção contra a Samarco mineradora pelo desastre ambiental do Rio Doce. Após o debate, a comitiva fez uma visita à Foz do Rio para ver de perto a situação atual. Prefeitos das cidades do Espírito Santo e de Minas Gerais atingidas diretamente pela tragédia ambiental e membros dos comitês da Bacia do Rio Doce se reuniram em regência para discutir ações de recuperação do manancial. O presidente do CBH Rio Doce e prefeito de Colatina, Leonardo de Petuschi, disse que a discussão é ampla. Nós estamos discutindo uma forma conjunta de a gente fazer esses estudos, porque cada município está em um estágio diferente. Nós temos casos de alguns que já tem 100% de esgoto tratado e tem alguns que não tem nem plano de saneamento básico. Então, a ideia é a gente criar um alinhamento para poder fazer com que todos os 39 sejam beneficiados com esses recursos. É um recurso significativo, 500 milhões de reais para esgoto e resíduos sólidos. E esse é um dos pontos de pauta para a gente tentar alinhar, para ter uma posição comum entre os municípios. O montante será investido em saneamento básico e ações socioeconômicas. Um projeto de tratamento de esgoto urbano foi apresentado na reunião pela Agência Nacional das Águas, já que apenas 20% do esgoto das cidades é tratado. Temos aí um grande trabalho ainda a fazer na Bacia. E é isso que a gente vai tentar trazer em termos de números do déficit ainda existente para auxiliar na tomada de decisão por conta dos prefeitos aqui presentes. As ações prioritárias serão fiscalizadas por um grupo que foi montado especialmente para prestar contas dos recursos investidos. E aí foi criado um comitê interfederativo formado pelo governo federal, governo de Minas, governo do Espírito Santo, municípios de Minas, municípios do Espírito Santo, o comitê de Bacia do Rio Doce. E na homologação do acordo, a juíza federal incluiu um representante do TCU, um do TCE de Minas e um do TCE do Espírito Santo para garantir uma fiscalização da aplicação desses recursos. Para a presidente da CBH, Barra Seca e Foz do Rio Doce, a coleta e tratamento do esgoto é um passo fundamental para a recuperação do rio. Já tirando o esgoto da bacia, já vai ser uma grande contribuição para que o rio comece a voltar ao normal. Esse é um trabalho muito difícil porque a maioria dos municípios da cara do Rio Doce não tem tratamento de esgoto. É um serviço caro e vai demandar muitos recursos da Samarco e das pessoas envolvidas na recuperação. E agora nós temos que buscar, de maneira organizada, a buscar a revitalização do doce o mais rápido possível. Eu acredito que hoje vai resolver esse problema. Precisamos todos empenhar num objetivo só, para a gente ter oportunidade de ter um sucesso nisso, que nós estamos com o nosso rio acabado. Desde que a lama de rejeitos de minérios de ferro tomou o Rio Doce, a Foz e o Mar, que a vida dos moradores de regência mudou completamente, drasticamente. No entanto, uma das propostas é investir o dinheiro em ações socioeconômicas para resgatar o turismo e o comércio que foram muito afetados. Só que para a comunidade, outras medidas são ainda mais urgentes. Para nós, a prioridade ainda é uma água. Nós queremos consumir uma água potável e uma água de qualidade sem receios. Então, nós temos duas pontas. Uma que vai falar de um saneamento básico. Já começou quando a comunidade não se sente segura para consumir essa água que chega pelas suas torneiras. Bom, um grande desafio gerir de maneira organizada a aplicação desses recursos. Bom, será preciso um amplo debate e também flexibilidade de todos os lados. O gerente-geral da Samarco, Alexandre Souto, também participou do encontro e mencionou as medidas que a mineradora está tomando desde o desastre ambiental. A gente vai trabalhar principalmente em programas agora voltados a retomada de economia, turismo, questões de modos de vidas, retomada de pesca, de agricultura. Existe uma variedade bastante grande de programas. Abastecimento de água, cuidado de esgoto, plantar 5 mil nascentes, revegetar 40 mil hectares de água. Ou seja, é uma gama bastante ampla de atividades que a gente vai conduzir de agora em diante. Bom, e se não bastasse a tragédia ambiental do Rio Doce, os nossos rios sofrem com a grave estiagem que atinge o nosso estado. Um telespectador nos enviou esta foto do rio Cricaré entre os limites de território dos municípios de Nova Venece e São Mateus. Há vários meses não chove e o que se vê na calha do rio Cricaré é uma grande quantidade de areia acumulada. A situação é semelhante em vários outros rios do norte do Espírito Santo. A situação é realmente crítica. Agora a coluna de ginástica cerebral. A psicopedagoga Maria Olímpia fala hoje sobre a sensação de raiva. Vamos ver a coluna de hoje. Bateu a cabeça na quina da mesa? Não adianta xingar a mesa. Invista essa energia na solução do problema que causou. A raiva surge de estruturas que se localizam em uma parte primitiva do cérebro. Veja bem, primitiva. Em geral, crianças e adolescentes perdem o controle mais facilmente porque o lobo frontal, responsável pela tomada de decisão de atacar ou recuar, também chamado de cérebro novo, o que pode ser treinado e que escolhe se a gente vai argumentar, xingar ou bater, não está completamente desenvolvido até o fim da adolescência. Às vezes, demora até por volta dos 25 anos, já que essa região, o córtex pré-frontal, é uma das últimas áreas do cérebro que amadurece. E tem adulto que tem falhas no frontal ou gosta de funcionar como se tivesse. É aquele adulto que diz assim, eu falo tudo o que penso, com todo, sou franco, transparente. Ninguém convive numa sociedade com alguém que fala tudo o que pensa a toda hora, porque isso não é espontaneidade ou autenticidade, é falta de educação mesmo. Então a dica é treinar o lobo frontal com jogos e brincadeiras como seu mestre mandou, estátua. São excelentes ferramentas para desenvolver o controle inibitório, que é a habilidade de controlar impulsos, frear nossa língua, mesmo quando estamos com raiva, agitados ou frustrados. As crianças dependem dessa habilidade para esperar a sua vez, parar de gritar ou bater no colega que tenha sem querer esbarrado nelas. E para ignorar as distrações e focar na tarefa da escola. Treine seu cérebro. Muito obrigado, Maria Olímpia, pela participação e até a próxima semana. Como fica o tempo neste sábado em toda a região? Sábado com muitas nuvens e chuva fraca ao longo do dia. Em Linhares as temperaturas variam entre 19 e 29 graus. Colatina com mínima de 16, máxima de 28. São Mateus com temperaturas entre 19 e 29. Já em Vitória a mínima será de 18 e a máxima 26 graus. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, radares em cruzamentos da BR-101 em Linhares são desligados após uma determinação da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, a ANTT. Nós já voltamos. Vários redutores eletrônicos de velocidade instalados em cruzamentos da BR-101 aqui em Linhares foram desativados nesta sexta-feira. Bom, o que passou por esses cruzamentos no perímetro urbano da cidade se surpreendeu com os radares cobertos por uma manta plástica. Funcionários de uma empresa terceirizada que cuida dos equipamentos disseram que o desligamento aconteceu por falta de repasse do pagamento por parte da Eco-101. Em nota, a assessoria da Eco-101 disse que os controladores de velocidade que estavam em operação nas rodovias federais concedidas foram submetidos a um processo de encerramento da operação pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes do DENIT devido à falta de recursos financeiros. Segundo a concessionária, os locais onde foram implantados esses equipamentos pelo DENIT serão aproveitados e os equipamentos poderão ser repassados para a Eco-101 ou por ela serão implantados novos equipamentos quando necessário. Já as multas continuam a ser referendadas pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal órgão de trânsito competente para este assunto. E depois de Linhares, a cidade de Colatina também conheceu o projeto Compartilhe o Bem do Governo do Estado. O encontro aconteceu numa sala de cinema. As dependências do local estavam lotadas. Entre os presentes, autoridades municipais e estaduais ligados à segurança pública, além de estudantes. Entre os propósitos da reunião estava a apresentação dos índices de criminalidade que caíram no Estado durante os últimos sete anos consecutivos. É uma campanha que pretende mobilizar a sociedade capixaba, as famílias capixabas e motivar as famílias, a sociedade na direção das boas práticas, das boas ações. Para o secretário de Segurança Pública do Espírito Santo, o governo tem feito a sua parte na redução de homicídios e no desenvolvimento de políticas de inserção social. Temos um trabalho muito forte das polícias. Nós estamos já no sétimo ano consecutivo com redução de homicídios no Estado. Isso nunca aconteceu no nosso Estado. No entanto, se nós olharmos para os dados e verificarmos que 40% desses crimes poderiam ser evitados porque eles têm como marca intolerância, eles têm como marca falta de diálogo, eles têm como marca atitudes bruscas, intempestivas, que poderiam ser resolvidas pela mediação de conflitos. Nós temos uma expectativa, portanto, de chamar a todos a reflexão, todos a reflexão, inclusive o governo, sociedade, aqueles que podem colaborar com o processo de controle da criminalidade, para que as boas práticas sejam evidenciadas e que o diálogo, principalmente o diálogo, seja a marca da vida dentro de casa e na rua. Veja agora como fechou a semana o mercado do café. Arábica Tipo 6, R$ 442,00 a saca. Arábica 7, R$ 382,00. Conilô Tipo 7, fechou a semana, é valendo R$ 378,00 a saca. Um foragido da Justiça da Bahia foi preso no patrimônio do Guaxa, interior de Linhares. O jovem, de 22 anos, identificado apenas como Patrick, estava trabalhando numa propriedade rural da região, onde chegou há cerca de um mês e estaria se escondendo. De acordo com a polícia baiana, Patrick é de alta periculosidade e responde a processos por tráfico de drogas e homicídio. Com ele foi apreendido um revólver calibre .38. O rapaz foi encaminhado para a Delegacia Regional de Linhares e seria transferido ainda nesta sexta-feira para o estado da Bahia. Tudo sobre o nosso esporte, agora com Altemar Félix. Sim, esportes! O Capsaba Quiesa continua fazendo gols importantes para o Vitória da Bahia no Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Como este que você vê aí, na vitória de 2x1 em pleno Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, ontem à noite. Vitória 2, Grêmio 1. Bom, o Quiesa saiu de um jejum de cinco jogos sem gols. E por aqui tem futebol amador com o Master 50, que joga pelas quartas de final de uma competição estadual de futebol promovida a partir da Serra. Neste sábado, o Master vai jogar no campo do Nacional do Aviso e com jogadores que marcaram época como Arildo Borges, Delei, Lades Palauro. No 20 de julho, Vevé, ex-técnico do Linhares, Baiano, que marcou época no Rio Branco, no Náutico, entre outros. Confira aí na tela então. Master 50 versus 20 de julho, 25 de junho de 2016, neste sabadão. Aí está 2017, mas é 2016, hein? No campo do Nacional do Aviso, às 15 horas. Vamos prestigiar. Meu coração pulou, você chegou e deixou assim, com os pés fora do chão. Pensei que bom, parece que enfim acordei, pra renovar meu ser. Falta ao menos chegar você, assim, sem me avisar, pra acelerar um coração que já bate pouco, de tanto procurar por outro. Anda cansado, mas quando você está do lado, fica louco de satisfação. Solitão, nunca mais. Que maravilha! Só porque hoje é sexta-feira, né gente? Uma sexta-feira especial, recebendo hoje o cantor Tunay. Tudo bem, Tunay? Obrigado, Claudio. Pô, o maior prazer de estar aqui em Linhares. Que legal. Eu nunca digo é a primeira vez, porque toda vez que eu digo, o cara fala, Ah, você é um ingrato, te trouxe aqui 15 anos atrás. Você não lembra o teatro e você... Gente, já são 30 anos de carreira, né Danai? Já são. Olha só. 30, deixa eu ver. Mais. Mais um pouco. 35. É mesmo? 35. Final dos anos 70. 80. Eu estreiei cantando. Início de 80. Eu estreiei, fiz um disco, todos os tons. E saiu de um lado Trovoada, com o arranjo do César Camargo Mariano, e do outro lado As Apanências Engano, que Elis me lançou, com o arranjo do Wagner Tiz, que é meu parceiro nessa homenagem a Elis. Mas tem composições sujas de 78, eu me lembro. Tem. É o seguinte, mas na verdade, 78 a Fafá gravou, Se Eu Disser, um bolero meu. Lembra aí pra gente. Quando a Fafá gravou esse bolero, a Elis, ela estava com as minhas mozes já, 12, guardadas. Ela estava no auge da... Não, a Elis é o seguinte, é o principal vestibular de qualquer compositor. Você vê que João Borso passou no vestibular, o Fagner, o Belchior, o Ivan Lins, o Milton Nascimento, todo mundo teve uma música gravada por Né, deslanchou. Então, eu fiz engenharia, Cláudio, durante sete anos, pra ser gravado pela Elis. Cada vez que eu saia mal numa prova, eu fazia uma música boa, ia guardando, guardando. Depois de sete anos de engenharia, três anos de canteza de obras, eu levei pra Elis, em 77, 12 músicas, para escolher uma. Que bacana. E o João Borso apresentou a Elis, em 72, no Teatro da Praia, no show É Elis, com direção de Miele Bosco. E bom, Cláudio, eu comecei a tocar a Elis dormindo, o César Camargo, e eu falei, não é por nada não, mas você pode começar. Não tem nada não, a Elis está vindo. Eu estava na sétima múdia e a Elis acordou. Bom dia. Era 11h30. E aí, Tunaia, tudo bem? César Natureza, tudo bem? Tunaia, dá pra começar no começo? Eu falei, pô, já estava tremendo. Eu falei, claro. Aí, Cláudio, começou tudo de novo. E ela falou, vou gravar essa. As aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se irmanam na fogueira das paixões. Os corações pegam o fogo e depois não há nada que os apague. Se a combustão os persegue, as labaredas e as brasas são, o alimento, o veneno, o pão, o vinho seco e a recordação. Ela dizia o seguinte, as aparências vão sempre enganar. Hoje, daqui a 15 anos, daqui a 25 anos, tá legal. Me desculpe os outros compositores e artistas desse disco, essa mulher, de 1979. Mas as aparências vão enganar mais do que outra coisa. A Fafá me gravou o bolero, se eu disser. Também dessa época aí. Em 78. Só que ela falou, olha, Tunay, tem uma menina aí de Belém. Ela é novinha, até que ela canta bem. Até que canta. Ela canta direitinho. E ela gravou o bolero seu, que é muito bonito. Só que a Elisa já era pra ter gravado. E ela ficou com um pouquinho de ciúmes. Sabe? A Fafá gravou. Acabou gravando. É. Um bolero, assim, espetacular, com arranjo lindo de corda. E agora é o seguinte, são mais de 300 músicas. Então, bacana. E nós tomamos o vinho. Eu tava agora com o meu parceiro Daniel, que me trouxe, né? E tomamos um vinho de Portugal, espetacular. Quando você toma o vinho, ou você toca aquelas que você tá acostumado a tocar muito, ou agora quando vem na memória, demora uns três minutos, a televisão é ouro. Não tem problema. Nós vamos falar assim. Mas, ó, se eu disser, foi a primeira. Mas a primeira, verdadeira, a que me lançou. De autoria do Tunai. E Serra Tureza. Foi a Elisa que gravou, que é essa, Zapanes de Singam. Sim. O meu telefone não parou mais de tocar, Cláudio. Que maravilha. E eu fui disputado pela CBS e pela Poligrã, que é o Universal hoje. Olha que legal. O telefone não parava. E a primeira vez que eu comi Lagosta, na Marina da Glória, em Alto Mar, no Miate, foi por causa da Elisa que me gravou, Zapanes de Singam. Abriu portas para muita gente, Elisa. Abriu portas para todo mundo que ela gravou. Agora, ô Tunai, você vem a Linhares nesse projeto Canto do Rio Doce. Parabéns aí ao Cirinho, né? O Daniel Porto, o pessoal que está aí trabalhando duro para trazer grandes artistas. Vários nomes já passaram por aqui. E nesta sexta-feira o Tunai se apresenta ali no Clube Mata do Lago. Olha, está aqui o DVD do Tunai, o CD também, né? É de 2011, né? É. Esse disse 2011 porque demorou uns 10 meses para sair. Mas na verdade são três músicas inéditas e releituras pela primeira vez no estúdio. Depois de 30 anos eu entrei no estúdio para gravar. Que legal. E aí foram assim, foi com recurso próprio mesmo, eu e minha mulher, bancamos a Regina. Então aquela viagem de dois meses pela Europa ficou reduzida a um fim de semana em Porto. Porque o dinheiro foi todo aí mesmo. Foi todo na gravação. Porque você gravou durante seis meses no melhor estúdio do Rio de Janeiro com tantos convidados. O Milton participou em três faixas, né? Nossa, que bom. A gente abre o disco com... Eternamente? A gente abre o disco com certas canções. E eu chamei a espinha dorsal do Sonho Imaginário, que é o Milton, o Magnetismo, meu parceiro, Robertinho Silva e Luiz Alves. Então a gente começou com essa aqui, ó. Certas canções. Certas canções que ouço Cabem tão dentro de mim Que perguntar carece Como não fui eu que fiz Aí deu um revão Calor Calor Que invadir arte queima em coragem Que invadir arte que merece de voltar Que maravilha. Que entroncimento. Certas canções, um grande clássico da nossa vida. Isso, isso. A música minha e a letra do Milton. Agora, por que o Milton fez essa letra? Demorou um ano pra ficar pronto. Eu falei, puxa, será que ele não gostou da música? Quem apresentou o Milton? Elis. Olha. Quando ela gravou as aparentes em ganas. Tu não é, Milton, Milton, tu não é. Eu falei, poxa, vamos fazer uma música? Vamos. Um ano depois, ele fez a letra. Por quê? Porque ele ouviu no radinho As teclas negras e brancas convivem em plena harmonia no meu piano. Criticando a partagem. É, verdade. Criticando. E o Milton sentiu isso na pele, porque quando eu tinha os grandes bares em três pontas, o Wagner é que subia lá pra falar o que que tava acontecendo com a orquestra. Tá tocando o naipe disso, o naipe daquilo. É incrível. Poxa, que melhor informante aí. E ele falou, eu aqui no meu piano, Stanaway Sons, igual do Paul McCartney, se bubiar até o banquinho. Eu, na frente do piano, não tive essa ideia. Nossa. Por que não fui eu que fiz? Saiu essa letra. Que legal. Ô, Tonay, você falou em Paul McCartney, tem uma versão de uma música. Ah, tem. Lembra o sucesso dele que é My Love, né? É. Meu amor pra lá. Você me faz sonhar. Eu sinto que a paixão é ainda pouco pra nós dois. Você me ilumina. Você é o querido. Eu fui ao show dele no Maracanã em 80 e 1. 80? 80. 80. 81. A Linda também tava com ele. O show belíssimo. E eu tava na dúvida se eu ia, se eu não ia. E meu caseiro, Zé Maria, falou, Tonay, você tem que ir, cara. Você é parceiro dele? Você fez essa letra de My Love? Eu falei, pô, será que eu sou parceiro? Claro que não, pô. Eu fiz uma letra em português. Mas você sabe que pra ter a liberação pra novela, o Paul teve que assinar o próprio Só libera... A liberação... Não é automático. Ele pediu a letra minha em português e a letra em inglês que eu fiz pra música dele. Olha que bom. Beijo, ok. Tá ligado. Aí nós chegamos lá às três da tarde, Cláudio. E ele conseguiu entrar com o banquinho, pra eu poder ficar sentado, não cansar muito. Três da tarde. Na frente do... Foi um dos melhores shows que eu já vi. Que coisa linda. Ele esteve recentemente aqui no Espírito Santo. Agora já bora aí. Tem apartamento aqui em São Conrado. Ele não sai daqui. Olha que legal, Tonay. A gente vive um momento diferente na nossa música. Claro que de tempos em tempos a gente vive essas fases. Como é que você vê aí a nova música brasileira e o pouco espaço que a MPB, mais precisamente, tem tido na mídia? Cláudio, na boa, cara. A gente tem que escolher muito. Como você disse, a gente tem que buscar os canais alternativos. Porque a grande mídia anda muito safadona. Anda muito irresponsável. Porque no meu tempo... A gente diz no meu tempo, parece que é muito velho. Mas não. Nós somos bombantes. Não faz tanto tempo assim. Você está com 25, eu vou fazer 32. Não faz tanto tempo assim. Mas olha só, vamos pensar um pouquinho. Bicho, a música tem que ter harmonia. Tem que ter melodia. Tem que ter letra. É o beabá da música. Bicho, os caras não sabem nem escrever. Como é que pode fazer música? Aliás, isso aí é uma coisa meio geral. Nós estamos vivendo um momento muito triste. Em todos os sentidos. Inclusive na música. Não é só na música. Pois é. Isso, de certa forma, te incomoda, Tonal? Muito. Me incomoda muito. Mas olha, aquele negócio, sabe? A gente tem que ter o verde sempre. Claro. Como cor preferida. Porque a esperança, Bicho, já diziam que é a última que morre. Então, nós esperamos muito que essa coisa vire. Porque se não tiver essa coisa da esperança, da fé, da vontade de mudar, não adianta viver, cara. É verdade. Tonai, quero te agradecer muito. Agradecer a sua presença aqui no nosso Telejornal. Fechando assim de maneira brilhante o nosso... Poxa, eu que agradeço, querido. Essa sexta-feira maravilhosa, à noite, no Clube Mata do Lago. Um grande show no projeto Canto do Rio Doce. Rio Doce que levou essa pancada. Olha, Bicho, nem fala. Porque eu fiz engenharia durante sete anos. Eu aprendi alguma coisa. Trabalhei três anos em canteiros de obras. Mas graças a Deus eu ligo lá. Eu fiz o bag, o Banco do Estado da Guanabara. Está em pé até hoje. Porque a gente seguiu a planta. Seguimos o material que precisava ser comprado. Seguimos tudo como deveria ser. Entendi. As pessoas não têm responsabilidade. As pessoas querem sempre se dar bem. Então, acontece o que acontece. As irresponsabilidades. E outra coisa, manutenção. Que é uma música que eu fiz. Vamos lá. Nesse disco. Saideira, porque é o seguinte. Vamos lá. E quando for jantar, um tato genial ou não. Depois da sobremesa, café, passar-se e o dental pra fazer manutenção. E o carro que está sempre pronto a nos levar pra qualquer lugar. Nunca deixará você na mão. É só não se esquecer quando chega a hora de fazer manutenção. E quase todo dia o trabalho que a gente tem que ralar pra valer. Cumprindo as metas, produzindo pra manter o emprego é manutenção. Bom, é o seguinte. E a terra também. SOS está pedindo pra fazer manutenção. Sem dúvida. A barragem é um erro de pessoas que não tiveram responsabilidade. Porque sabiam que o projeto estava sendo feito de uma maneira errada. Precisaram de manutenção, mas não fizeram. Então é o seguinte, bicho. Manutenção, desde quando a gente acorda até quando a gente dorme. Temos que ser responsáveis. Maravilha. Agradeço muito o Tunay aqui. O Tunay, gente, pra quem não sabe, irmão do João Bosco. Também é outro mesinho artista. Há muitos anos, diga de passagem. Mas quem é mais velho? Quem é mais velho? Não tem ninguém mais velho. Tem mais... Pula sapato. Menos velho. Menos velho. Ou menos jovem. O João, quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Menos jovem do que eu. Vocês são de descendência árabe, né? Sim, libanesa. Libanesa. Árabe e libanesa, claro. São brimos, brimos lá. Árabes e libanesas é uma coisa, né? Ô, Tunay, muito obrigado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade Linhares. Vamos fechar com um grande sucesso da sua carreira aí. Ué, você lembrou, por exemplo, Féria Radical, malumada naquela moto, abrindo... Novinha ainda, né? Muito jovem. É. O governo fez um sucesso na década de 80. Só um dos quatro anos aí foi lembrado. Isso. 88. Nossa senhora, parece que foi ontem. Querer te achar, qualquer lugar, sem pena de mim. Me provocar, me torturar, qualquer coisa assim. Querer te olhar, te encontrar, sem pra onde ir. Surpresa vem, é você com alguém, passando por mim. E eu, que era o rei jamais, me preocupei. Se alguém me amava tanto assim. Agora eu sei. Agora eu sei.